Já busca aí umas cadeiras, Silvano, porque recebi informação aí que o candidato eleito, né, que já damos o resultado extraoficial, está chegando aqui para ser entrevistado ao vivo diretamente. Vamos receber aqui o Adriano, né, que está chegando aí, o candidato eleito, agora prefeito, né, a partir de 2025. Sente aqui, Adriano, sente a cadeira aqui do lado do Silvano. Só você chegar a cadeira para cá um pouquinho para a gente adequar aí a câmera, né? Vamos estar aí colocando aqui, nesse momento, em destaque aqui nas nossas câmeras, para a gente bater, né, o primeiro papo com o futuro prefeito, né, o nosso prefeito a partir aí de 2025. Primeiramente, Adriano, parabéns pela sua eleição, você, né, que pela primeira vez pleiteia um cargo político e consegue já estar aí sendo eleito aqui em Rio Paranaíba. Qual que é a sensação de saber que a partir aí de 2025 você tomará posse em janeiro e será aí prefeito por quatro anos de nossa cidade? Boa noite, Davi, Rodrigo, meus ouvintes da Paranaíba FM, também da Máximos, boa noite Henrique, Alves, Silvano. Boa noite. Obrigado pelo convite. A sensação, primeiro, é de agradecimento a Deus e o Davi, Deus, que é nosso maior pai, né, o Pai Supremo, por ter me dado essa oportunidade, né, de ser apontado pelo nosso povo e ao fim de uma campanha aí ser escolhido como novo prefeito. Isso aí. A gente sabe que a responsabilidade é muito grande, né, e eu sempre convivi, né, com o mundo político, né, acompanhando a administração dos antigos prefeitos, como o nosso atual, o Tepira, que está ao meu lado aqui. A gente sabe que a responsabilidade é muito grande, tá, mas como eu falei, eu entrei nesse jogo político, nessa disputa, nessa opção de escolha para a população, sabendo que eu estaria com coragem, com vontade e preparado. E quero agradecer, né, ao longo da nossa entrevista aqui, eu sei que você vai fazer outras perguntas tanto para o prefeito como para o Lucas, né, e ao final eu quero deixar meu agradecimento a todos aqueles que acreditaram na minha pessoa, né, e também, da mesma forma, agradecer a todos os eleitores, né, eu fico feliz quando as eleições se transcorrem da forma que foi, em paz, né, sem qualquer problema mais grave, isso que é importante, representando o verdadeiro Estado Democrático de Direito que nós vivemos no país. Isso aí, a gente conversou agora com o prefeito eleito a partir desse ano de 2025, Adriano, eu quero receber aqui também o vice, né, que ele chegou aí depois, cumprimentar também o nosso prefeito municipal de Rio Paranaíba, Valdemir Diógenes do Tepira, está aqui presente também, é, Lucas, eu fiz uma pergunta para o Adriano, né, perguntando como que estava o coração dele, né, com a emoção de saber que a partir aí de janeiro de 2025, ele estará aí à frente, conduzindo uma cidade do tamanho e do porte de Rio Paranaíba. Tenho certeza que essa responsabilidade enquadre muito, porque você como vice-prefeito vai ter o seu trabalho a desempenhar também, não é mesmo? Sim. Bom, Davi, eu fico muito feliz de fazer parte agora desse time, né, saber que deu certo, nossa campanha foi muito boa e foi só o começo, acho que agora o Rio Paranaíba tem muito a ganhar. Esses oito anos que o prefeito Tepira fez, a gente vai poder dar essa continuidade, tem certeza, sem dúvida nenhuma, eu e o Adriano não vai medir esforço para trabalhar em prol da população do Rio Paranaíba. Então, estamos com muita vontade e com muito sangue mesmo, querendo mesmo trabalhar para Rio Paranaíba. Cumprimentar, né, e ouvir o boa noite aí também do nosso prefeito, é só dar uma puxadinha aí no microfone, depois eu vou passar a palavra para os nossos outros âncoras, né, para estar fazendo suas perguntas, né, e batendo papo com vocês também. Seja bem-vindo, Tepira, né, você que está aí em oito anos já, né, praticamente concluindo o seu mandato, chegando ao final de um ciclo, né, um ciclo que foi de dois mandatos, e agora, né, você teve uma continuidade do trabalho com os seus candidatos e viu, né, a população de Rio Paranaíba acreditando nesse trabalho que você desempenhou e agora, né, entregando aí a eleição do Adriano e Lucas. Qual que é a sensação aí, né, de estar aí vendo Adriano e Lucas sendo eleitos em nossa cidade? Aos ouvintes que estão nos ouvindo, a todos vocês que levam a informação ao nosso povo, para mim é uma alegria muito grande estar voltando aqui aos microfones da rádio, e aqui é parabenizar o Adriano e o Lucas, porque sempre eu falei nas minhas falas que o Adriano é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, uma pessoa que tem comprometimento, uma pessoa que estava preparada e está preparada para assumir a administração municipal juntamente com o Lucas, que é um menino novo, tem o futuro todo pela frente juntamente com o Adriano, mas o, a palavra agora, o que mais importa é gratidão. Gratidão a Deus, né, que nos conduziu até aqui e continuar, continuará conduzindo o Adriano mais do lucro na administração, é, e agradecer imensamente ao povo de Rio Paranaíba que ouviu a, o nosso chamado, porque eu pedi para eles o mesmo apoio que deu a mim, eu pedi que desse esse apoio ao Adriano e o Lucas, e isso aconteceu, a gente já sabia, porque quando eu falo, eu trabalho com muita seriedade e comprometimento, é, ao longo dessa campanha, eles fizeram uma pesquisa aí, isso colocaram na frente nessa pesquisa aí, acho que foi com 12 ou 13 ou 15%, não sei, e nós ficamos tranquilos, porque a hora certa de fazer esse levantamento, a gente ia fazer, como a gente fez, e é interessante, porque eu fiz um vídeo dizendo que em 2016, nós, esse instituto teve aqui, fez a pesquisa e deu exatamente, não exatamente, mas próximamente, dos números que eu fui eleito lá em 2016, e depois voltou em 2020 e repetiu os números que estavam na pesquisa. Engraçado que agora em 2024 eu falei e deu quase exatamente o que está na pesquisa. Então, eu parabenizar esse instituto de pesquisa que trabalha com seriedade, com responsabilidade, e eu sempre, eu disse ao povo de Rio Paranaíba, aos nossos munícipes, que eu trabalho com seriedade, com comprometimento, com transparência, e também o mais principal que é a honestidade, e nós tivemos nessa campanha, entregamos números reais, fiz o vídeo, falei que os números eram reais, então, serve para o povo de Rio Paranaíba saber que nós trabalhamos com muita lealdade, e eu tenho certeza que o Adriano e o Lucas vão continuar esse trabalho que nós vivem, que nós começamos esse trabalho, nós temos um curso de medicina para chegar, nós temos um hospital para entregar à população, e tudo mais que o Adriano colocou no plano de governo dele, e a seriedade que ele tem juntamente com o Lucas, eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso da nossa Rio Paranaíba, porque nós já é visto aqui na região, em Minas Gerais, no Brasil, e agora eles vão ver nós no resto do mundo aí. Então, é isso aí, agradecer imensamente ao nosso povo. Parabéns mais uma vez, Adriano e Lucas, pela eleição. Como eu disse, vocês, tanto um como o outro, não tinham um pleito eleitoral anteriormente, não eram candidatos, não eram envolvidos com a política, e na primeira vez que tentaram, conseguiram ser eleitos para ser prefeito e visto em nossa cidade. Nesse momento, eu vou passar a palavra agora, acho que eu já falei demais, vou passar a palavra agora para os nossos amigos, o Silvano e o Henrique, o microfone é de vocês, fiquem livres para perguntar aí para o Adriano, o Lucas, o Tepira, fazer uso da fala como queiram. Eu imagino, eu que o Lucas, juntamente com o Adriano e também o Tepira, aqui é uma conversa rápida, porque o pessoal aguarda eles para a comemoração, e eu já deixo de antemão um convite para amanhã, a partir das 9 horas, já combinei lá com o Adriano, a partir das 9 horas, imagino eu que a Máximos também vai transmitir, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para conversar sobre alguns assuntos, até mesmo dentro do plano de governo de vocês. Mas a gente falava de vice-prefeito, imagino eu que o Tepira até pode me ajudar, o Tepira já foi até vice-prefeito, e candidatos outras vezes, além desses dois mandatos, mas eu acho que o Lucas, na história da política aqui de Rio Paranaíba, é um vice mais novo sendo eleito, então é Rio Paranaíba, nas eleições aí, fazendo história, Lucas, então o vice mais jovem aqui na história da política da eleição aqui de Rio Paranaíba, e a gente parabeniza o Adriano, o Lucas, e o que a gente deseja para vocês é isso, um bom trabalho, que continue o trabalho que o Tepira está deixando, fazendo até melhor o Tepira, o Tepira fez, e que vocês possam continuar e fazer até melhor o trabalho aqui em Rio Paranaíba, que eu acho que tem muita coisa aí pela frente para ser concluído e para ser feito também, parabéns aí para os dois. Obrigado. Adriano, Lucas, Valdemir de Orgens, Tepira, os demais aqui que estão acompanhando a nossa Paranaíba, a nossa Máximos FM, é um prazer poder receber vocês por aqui, e já agradecendo a presença de vocês aqui, parabenizando pela eleição, tivemos aí uma apuração histórica dessas emissoras, levando dentro de meia hora a informação a todos que acompanhavam, dentro de meia hora a gente anunciando que o Adriano foi eleito então com 53,32%, com 4.504 votos, e o outro candidato obtendo então 46,68, com diferença aí de pouco mais de 500 votos, acredita, Adriano, que a partir de agora você teve aí, com certeza, o Tepira, como seu grande professor, Tepira que passou pelos oito anos em Rio Paranaíba, tem deixado, e tem deixado, vai deixar, um progresso muito grande para a nossa cidade, e ao mesmo tempo também fica uma missão, um compromisso muito grande, administrar uma cidade que tem crescido constantemente como é Rio Paranaíba. As pessoas que aqui chegam sempre falam, Rio Paranaíba é diferente, então a gente tem que parabenizar o Tepira, que nos próximos meses estará deixando o executivo aqui de Rio Paranaíba, mas deixando nas suas mãos e também na mão do Lucas esse compromisso de estar continuando com esse progresso de nossa cidade. Tenho certeza que na andança de vocês, seja na cidade, seja nas comunidades, a palavra deve ter sido essa, continuar com o progresso. Parabéns para vocês, e como o Silvano mesmo colocou, amanhã estaremos ao vivo, nas duas emissoras, podendo falar um pouco mais com vocês, e eu tenho certeza que nesse momento todos que estão acompanhando a Paranaíba e a Máximos FM, deixam um abraço a vocês. Muito obrigado. Isso aí, tem mais alguma pergunta? Silvano, Henrique, para a gente finalizar, deixo uma palavra, Adriano, Lucas, Tepira também, começar pelo Adriano, prefeito como eleito, deixo uma palavra agora, acho que é a primeira oportunidade que você tem a público de agradecer os seus eleitores pelo voto de confiança e por acreditar nesse trabalho que vocês planejaram, que colocarão em prática a partir desse ano de 2025. Fica a critério de vocês para fazer uso da fala. Obrigado, Davi. Realmente eu preciso de agradecer. Agradecer a todos os moradores de Rio Paranaíba por ter feito esse pleito eleitoral de forma democrática. Não tivemos qualquer problema grave, né? A gente sabe que a opção de se votar um candidato ou outro faz parte da democracia e nós entendemos isso. No primeiro momento eu quero agradecer meus 4.504 eleitores que acreditaram na minha palavra nesse tempo de campanha, que foi nas visitas, foi nos encontros que a gente fez na comunidade, na própria cidade, que nós levamos o nosso plano de governo. Tentamos explicar para ele que o nosso objetivo é dar continuação, como você falou, de um ótimo, dois mandatos que o nosso prefeito Tepira fez. Ele mudou a história da política do Rio Paranaíba em todos os aspectos, de crescimento, de uma política transparente, e é isso que eu vou continuar. Eu quero também agradecer aos 3.943 eleitores que nesse momento, às vezes, preferiu acreditar no outro candidato. Faz parte da democracia, mas eles podem ter certeza que amanhã eu vou governar para eles também. Todas as obras que vão ser feitas aqui foi como o Tepira fez, de forma coletiva. Eu vou mostrar para eles também, para essas pessoas que já acreditaram em mim e para essas outras pessoas, que eu vou fazer um bom governo, que eu quero atender a todos, naquilo que for necessário. Fico muito feliz, eu tenho agradecido, hoje já orei muito a Deus por ter me dado essa oportunidade e agradeço aqui ao prefeito Tepira. Quando você fala de líder, ele é realmente líder. Eu tiro meus exemplos por ele, na pessoa dele, na conduta dele, na liderança política que ele tem. Me ensinou muito, me ensinou muito realmente. Eu já tinha conhecimento com ele quando eu estava na área de segurança, ele como prefeito, já admirava ele pela postura, pela forma que ele me esclarecia de algum problema. Hoje, conhecendo de perto, a gente vê que realmente é uma pessoa que trabalhou nesses últimos oito anos, visando o bem da nossa população. Deixo aqui meu reconhecimento a ele. Eu tenho uma obrigação de honrar tudo aquilo de bom que ele fez e continuar nesse mesmo projeto. Obrigado, eu vou passar a palavra para ele. Obrigado, meu povo de Ripa Aranaíba. Contem, saibam que vocês vão ter um bom prefeito. Isso eu tenho para mim. Eu tenho esse compromisso de representar bem vocês a qualquer momento. Vamos ouvir aí também o prefeito Valdemir Diógenes Tepira. Então, como eu disse, eu vou repetir, dizer que nessas andanças aí da nossa campanha eleitoral, sempre conversando com o Adriano, e a gente vê no tamanho da responsabilidade realmente que o Adriano tem, da postura firme. Você vê nele o comprometimento, você vê na fala dele a transparência. E você vê que eu tenho certeza absoluta dos sucessos da administração dele. Se nós fizermos, eu vou falar com o povo de Ripa Aranaíba, eu tenho certeza que ele vai fazer melhor. E é isso que nós precisamos. Nós temos o tempo da gente. A gente vem, faz a parte de contribuição da gente. Depois os novos têm que chegar. Eu só falei que o Adriano está com o cabelo branco, com o cabelo pretinho, e o Lucas. Mas daqui a quatro anos vocês vão olhar a cabeça deles aí. Está mais ou menos desse jeito aqui. Mas eu tenho certeza do trabalho do Adriano e do Lucas. E é isso que Ripa Aranaíba precisa. Nós não podemos regredir. Sempre o Adriano falava isso nas falas dele. E o Adriano tem participado de várias reuniões, principalmente em discussão sobre o curso de medicina. E a vontade que o Adriano tem de estar trazendo esse curso de medicina para cá também. Então, deu tudo certo. E, como o Adriano disse, hoje nós vamos agradecer a Deus por esse momento, que não foi fácil, nesse processo eleitoral aí. Mas, igual ele disse, um processo democrático. Então, isso foi muito bom. As pessoas tevem a oportunidade de realmente entregar o seu voto lá. E cada um com a sua opção. Isso é muito bom o processo democrático. Mas, enfim, agradecer, como eu sempre faço, ao nosso orientador maior, que é Deus. E agradecer ao povo de Rio Paraná. E, principalmente, eu digo, o produtor rural. Tenho um carinho muito grande para o produtor rural, porque aquilo coloca o alimento na nossa mesa. E vendo as dificuldades que eles estão enfrentando, principalmente nesse momento agora. Momento seca aí, nós precisamos da chuva, mas, se Deus quiser, está chegando aí. Mas, agradecer aos nossos produtores rurais, coloca o alimento na nossa mesa. Tem um carinho muito grande. E eu peço, Adriano, que continue tendo esse carinho com nossos produtores, que é eles que trazem o produto para a nossa mesa. Enfim, agradecer. E eu vou voltar aqui aos microfones também. Agora, ao final do meu mandato, que é fazer uma prestação de conta do meu mandato. Da forma que nós pegamos, da forma que nós estamos entregando. E de uma forma muito transparente e honesta. Nós vamos aqui falar realmente o que nós fizemos e o que nós deixamos. E o Adriano vai falar o que vai fazer ao longo desse tempo. Então, eu agradecer imensamente ao povo de Rio Paraná, independente de qual partido que seja. Porque nós administramos, como a Adriana disse, nós administramos para todos. Lá não tinha isso aqui. Talvez a máquina ia passar na estrada, pulava ali. Esse aqui não é desse partido, não. Nós nunca olhamos isso aí. Falei com o Adriano, a partir de você eleito, você é prefeito de todos. E isso precisa soar bem alto, para que o povo saiba que o prefeito, a obrigação dele é fazer o melhor para o nosso povo. Mas é isso aí. Que Deus continue nos abençoando sempre. Vamos ouvir também o vice-eleito, a partir de 2025, o Lucas. Lucas, a palavra é com você. Bom, Davi, acho que não tem palavras para descrever esse momento tão legal que a gente está vivendo. Estou muito feliz de tudo que está acontecendo. Essa campanha nossa foi uma campanha, não foi fácil, mas hoje a gente vê que recompensou tudo que a gente, nesses dias que a gente batalhou e lutou. A gente trabalhou com a verdade, trabalhou com sinceridade. E é muito bom trabalhar com a verdade, com o povo. E você falando aí, Henrique, por onde a gente passava, a gente sim, a gente sempre escutava. É continuação, o pessoal quer continuar. E vamos estar seguindo o bom governo do prefeito, do Tepira. E tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, que a gente está com muita vontade de trabalhar. E agradecer, agradecer imensamente todo o povo de Rio Pranaíba. Vamos estar com muita vontade, né, Adriano? E agora não vou delongar mais, porque tem uma multidão de gente esperando nós lá em cima. A gente imagina mesmo. Vamos lá abraçar todos, se Deus quiser. Vamos para lá. Isso aí. Obrigado, viu? Pessoal, a gente agora vai...